Música Pessoal, olha a hora 6 horas da manhã E a gente vai se mandar procurar umas plantinhas Vamos passear e você vem comigo de novo Depois de rodar 40 quilômetros, pessoal, saindo de Itajaí Eu vim parar em São João do Itaperiu Uma cidadinha que fica perto de Joinville E a gente chegou aqui, ó Cactário São João Que é um dos melhores cactários com plantas e suculentas, cactos, enfim Aqui de Santa Catarina Vamos lá que você vai conhecer comigo Essa aqui, ó, é a estufa de cactos Olha só o tamanho disso aqui, gente Muitos, muitos cactos Rabo de macaco aqui já na entrada, ó R$20,00 essa mudinha pequena São coisas lindas, são plantas bem raras Plantas de colecionador Os potinhos pequenos a 5 reais Os potes médios a 10, 15, 20 e até 30 reais Um potinho desse daqui, ó Com plantas raras Com plantas de colecionador Gente, qual o segredo dos cactos? Calor Pouca água E muito sol E vejam só como que é a estrutura aqui dessa estufa Uma lona por cima Depois ainda vem esse sombrite aqui Uma tela, ó Que quando o sol está muito intenso Eles colocam essa tela E quando está um dia nublado Eles retiram Então os cactos ficam aqui, ó Simulando um clima realmente de deserto E são milhares, milhares de plantinhas que tem aqui E eu vou mostrar o berçário pra vocês, gente Olha que fofurinha Olha que bonitinhos esses cactosinhos aqui Muito fofos aqui O André e a Laura Que são proprietários aqui do cactário São João Eles semeiam muitas aqui, ó Plantinhas E aí vão nascendo É um trabalho minucioso, gente Olha só Aqui que a gente pensa que não tem nada Está cheio de cactuzinhos Depois eles crescem um pouquinho mais E um a um São transplantados para vazinhos individuais E depois colocados à venda Esse setor aqui é o setor onde ele tem as matrizes As plantas mães Então dessas aqui Que ele não vende nenhuma Ele vai tirando as mudinhas Ele espera elas darem a flor, a semente Cole as sementinhas E semeia novamente pra gerar novas mudas Olha a flor de cera Crespa variegata Que coisa mais bonita que é Cactos pretinhos Já dando a flor, olha Com pendão de flor Eles ficam assim, ó Bem pretinhos São super bonitos Essa também é uma planta bem rara Ele só tem algumas aqui Quatro, cinco Pequenininhas Olha o tamanho do meu dedo ali do lado São pequenininhas Também eles estão esperando a sementinha dela A obesum Essa planta é linda Também ele não tem a venda Ele está esperando as sementes Para fazer novas mudas E eles não enviam pelo correio Então quem quiser Tem que vir até aqui Vale super a pena Quem vier a Santa Catarina Colocar aí no mapa Um passeio no Cactário São João Que fica na cidade de São João do Itaperiú Próximo a Joinville em Santa Catarina E olhem só que plantas diferentes e bonitas que tem aqui Essa daqui é como se fosse um bonsai Né, olha só E ela lembra muito aquelas árvores do deserto Aquelas plantas de Madagascar Também não está à venda É uma planta rara dele Que ele vai fazer novas mudas Cacto cadeira de sogra, gente Ele tem esse nome Não é uma brincadeira, né Mas o nome dele acabou pegando O nome popular como cadeira de sogra Olha que bonito Um pote grande Ele demora muito tempo para crescer É uma planta lindíssima E essa daqui custa 350 reais Olhem esse vaso aqui também Bem grandão Cheio de cactos E já com a flor A flor natural do cactos É lindíssima E as pessoas me perguntam Como que elas ficam aqui, ó No tempo Ó, pega chuva Pega sol Elas ficam aqui, ó E vão pegando sol e chuva Olhem a maravilha dessa díquia Linda As cores do Brasil Lindíssima Pessoal, eu vou mostrar a terra para vocês, tá Eu estou aqui, ó Eu estou aqui, ó, no produtor E é a terra que eles usam Ó, a dona Isma aqui Está fazendo os vazinhos aqui, ó Pessoal Eu quero só mostrar a terra para vocês verem Que eu sempre falo da terra das suculentas, ó A gente aperta a terra Ela não pode formar o torrão Ela tem que estar sempre muito sequinha, gente, ó Pega e desmancha Porque as raízes das suculentas São super delicadas Qual o segredo para plantar uma mudinha dessa? O segredo? O segredo é que tem que pegar ela, né Tem que ter assim, com uma delicadeza Bem Ter a mãozinha levinha, né Porque a suculenta, ela é muito dedicadinha, né Assim, né Aí faz assim, ó Bem Barrinho bem solto Aí faz um furinho assim E bota ela, ó Ó Só que não pode apertar muito Só mesmo para assentar assim Para a aguinha não voar Quando a gente vai molhar Ó, está aí, ó É a voz da experiência Ela que trabalha aqui Ela é irmã da Laura Que é proprietária aqui do Cactário E agora a gente vai lá fora, ó Dá uma conferida naquelas maravilhas lá fora E aqui é o paraíso de quem ama suculentas É um dos maiores produtores de suculentas do Brasil E de Santa Catarina também, claro E eu vou mostrar algumas raridades para vocês Olha só Agora sim vai ser de encher os olhos, gente Essas suculentas todas são importadas São suculentas raras Elas são pequenininhas Mas a pessoa não se importa de comprar pequenininha Porque elas crescem rápido Lindas Esse pote aqui Custa R$30,00 cada um Suculentas raras Importadas de colecionador, tá Eles têm a partir de R$5,00 aqui também as plantinhas Olha que coisa mais bonita Esse é a Eônio aqui Variegata Uma planta rara também É super bonita Gente, é uma infinidade de plantinhas que tem aqui Qualquer um fica maluco Eu trouxe amigas Uma é colecionadora E a outra está iniciando agora E tanto uma quanto a outra Eu posso dizer que enlouqueceram nesse lugar Só para vocês terem ideia, gente Que não é um trabalho fácil É um trabalho muito agradável Com certeza mexer com plantas é um trabalho muito agradável Mas para vocês verem como não é fácil Eles já estão trabalhando nesse ramo há 12 anos São especialistas em cactos e suculentas O terreno aqui tem 900 metros quadrados São várias estufas E mais de mil espécies de suculentas Vocês podem imaginar uma coisa dessa? Olha que bonitas essas Coraçãozinho, ó Em formato de coração São plantas raríssimas E a gente que gosta, né? Acaba criando um vício Cada uma diferente que a gente gosta Que olha Você aí que está assistindo esse vídeo agora Já sabe, né? Deve ser tão viciado em plantinhas quanto eu Chegando em casa Agora eu vou mostrar para vocês O que eu comprei, tá? Gastei 350 reais Mas vocês vão babar nas minhas plantas Só plantas lindas De conexionador E que vocês vão ficar apaixonados Vou mostrar para vocês agora Pessoal, eu acabei de chegar em casa Com as minhas plantinhas aqui Olha que legal as caixinhas Onde elas vêm embaladas Eis, aí tem gato fiscalizando minhas plantinhas, é? Olha aí, ó Dois Então, pessoal Elas vêm nessas caixinhas, ó Que a gente coloca 15 mudinhas em cada uma E elas encaixam uma sobre a outra Várias Aí dá para trazer várias, né? Então, eu vou mostrar para vocês O que eu trouxe aqui nas minhas caixinhas Olha só que legal Lindas, gente Lindas, lindas, lindas Olha aqui Deixa eu mostrar algumas aqui Só para vocês terem ideia Tem muita variedade Muita coisa legal Cactus Olha esse aqui que fofinho, gente Muitas plantas super legais Que eu gosto bastante Umas diferentes que eu ainda não tinha Então, estão aí, ó Minhas plantinhas Super legais, tá? Aqui tem mais, ó Agora que eu vou contar quantas eu trouxe Essa daqui é uma flor de cera Bem diferente também Essa aqui ela era mais comum Mas como está nessa cor bonita Eu não tinha Acabei trazendo Aquela outra ali é variegata São bem diferentes essas suculentinhas, ó Não esqueçam de se inscrever no meu canal Gente, tem novidades sempre No meu Instagram tem sorteios de plantinhas Tem sempre um presentinho legal Para quem gosta delas, tá? E aí eu vou dizendo para vocês Um super beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.